No vídeo de hoje, vamos realizar uma análise sobre energização de transformadores de potência, verificando a diferença entre a energização controlada ou não. O objetivo dessa simulação é verificar a magnitude e a distorção harmônica da corrente de enrush de um transformador. Caso seja novo no software e queira aprender mais sobre suas ferramentas, recomendamos que assista a nossa série de primeiros passos para ter a melhor experiência possível com o PSMU. Aproveite e baixe agora mesmo através do link que está na descrição deste vídeo uma versão gratuita do software. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da comprove. Muito bem, vamos começar! A corrente de enrush é uma corrente muito superior à corrente nominal, e mesmo que por um período curto de tempo, ela não é desejada no sistema, pois além de estressar o equipamento e deteriorar a isolação, ela pode causar atuações indevidas das proteções. A fim de evitar essa corrente, iremos propor uma lógica para realizarmos o chaveamento controlado do equipamento, minimizando a corrente de energização. O fluxo magnético no núcleo de um transformador corresponde à integral da tensão nos terminais de seus enrolamentos. Ao energizarmos o transformador, o nível de tensão aplicado em uma bobina deve corresponder ao fluxo na mesma. Caso contrário, o fluxo necessário para se adaptar ao novo nível de tensão precisará variar muito rápido, ocasionando uma grande solicitação de corrente. Assim, para energizar o transformador sem que apareça essa elevada corrente, devemos chavear seus terminais no momento em que as tensões de alimentação estiverem correspondentes aos fluxos nas bobinas. Desta forma, não produziremos degraus de fluxo, extinguindo a corrente de enrush. Vejamos na imagem em que temos representado a tensão de alimentação senoidal em vermelho e sua integral, que é correspondente ao fluxo produzido pela tensão em verde tracejado. Suponhamos que o fluxo residual na bobina do transformador, que está representado pela linha azul contínua, seja zero. Neste caso, para que nenhum degrau de fluxo seja aplicado, a tensão de energização deve ser máxima. Caso o fluxo residual seja máximo positivo, a tensão de energização deve estar passando por zero na sua derivada negativa, ou seja, decrescente, conforme representado. Se, neste caso, o transformador for energizado no zero crescente, o degrau de fluxo será igual ao fluxo nominal, resultando em um fluxo magnético combinado, equivalente ao dobro do fluxo nominal. No nosso caso, será energizado um transformador trifásico delta estrela, constituído por um banco de três transformadores monofásicos com núcleo saturável sem esterese, o que significa que o fluxo residual no núcleo será sempre nulo. Como nossa ligação é delta, energizaremos as fases AB quando a tensão VAB for máxima, e, portanto, o fluxo produzido for nulo. Nesta situação, a corrente para acomodação do campo magnético do núcleo é desprezível, pois a energização acontece em um momento onde o fluxo é mínimo. Em seguida, energizaremos a fase C quando o VAB for nula, para que seja produzido um fluxo contrário ao existente, fazendo com que o fluxo resultante seja zero. Para realizarmos esta simulação, iremos inserir, através do grupo fontes, uma fonte cossenoidal trifásica que será ajustada com a tensão nominal do primário do transformador, 13.800 V, entre fases, o que significa uma tensão fase neutro de 13.800 V, dividido por raiz de 3. No grupo chaves faltas, encontraremos a chave de tempo trifásica utilizada com o controle de fechamento externo. Essa chave possui o controle individual para as três fases, e considera uma operação de fechamento sempre que houver uma mudança de nível baixo para nível alto. O transformador a ser energizado é um delta estrela abaixador de 13.800 V para 380 V, com potência de 750 KVA. O cadastro dos dados será feito através de resultados de ensaio, com a entrada de dados em seus valores percentuais. Cadastre 5,5% de impedância percentual, 1,1% de perdas em curto-circuito, 1,1% da corrente em vazio, e 0,146% de perdas em vazio. Para caracterizarmos a não-linearidade do núcleo, utilizaremos nessa simulação os dados extraídos da curva característica de magnetização de uma chapa de aço silício com 30 mm de espessura. Como é possível perceber, assim que os valores de corrente e fluxo são inseridos, a curva é desenhada na tela, facilitando a conferência dos valores ajustados. Configure a medição interna como não e insira um link para runtime disponibilizando todos os sinais medidos do transformador. Como iremos realizar também a energização sem controle, adicione um link para runtime do tipo chave para permitir variar entre essas duas possibilidades. Esse componente será a base para a nossa lógica de simulação. Com o intuito de possibilitar ao usuário uma melhor experiência em termos de versatilidade do software, também definimos o tempo de energização como uma constante, de tal forma que o mesmo possa ser variado da maneira como desejar. Caso não saiba como utilizar as constantes, recomendamos que assista ao vídeo que está no card acima. Para habilitar a energização, faremos uma comparação simples entre o tempo configurado e o tempo de simulação. Em cascata a essa comparação, faremos outra comparação, agora com o sinal preveniente da runtime, a qual separará a nossa habilitação em duas, energizar com controle ou energizar sem controle. E aí Legenda Adriana Zanotto Como dito anteriormente, iremos energizar as fases A e B quando a tensão VAB estiver passando pelo seu máximo. Para isso, utilize a medição dessa tensão disponível na fonte trifásica e um bloco de controle denominado detector de crista. Este bloco irá enviar sinal negativo quando em sua entrada for detectado um pico máximo e positivo quando for um pico mínimo. Para tornarmos o controle independente da fase da onda, selecione a saída com o valor absoluto, ou seja, independentemente se o pico for positivo ou negativo, a saída será sempre positiva. A seguir, devemos fazer uma lógica E com o sinal de energizar com o controle, ou seja, após a condição de energização com o controle for satisfeita e um pico for detectado, as chaves A e B deverão fechar. A fim de mantermos o sinal em nível alto após a transição, colocamos um flip-flop do tipo SR sem sinal de clock e conectado apenas à entrada S, o que significa que quando o sinal de entrada for zero, ele manterá a saída anterior, ou seja, caso a entrada assuma nível alto, ela se manterá. Esse sinal deverá ser o controle das chaves A e B, juntamente com a condição de energização sem controle, por isso, uma lógica O deverá ser adicionada. Ao final, adicionamos um conversor binário para permitir a visualização dos sinais no gráfico de binárias. A chave C deve fechar após o fechamento das chaves A e B, quando a tensão VAB for nula. Por isso, utilizaremos um bloco detector de zeros com a saída em valores absolutos, assim como utilizado no detector de crista, e faremos uma lógica E com a habilitação da energização com o controle e com o sinal da chave A, permitindo que a lógica só funcione após o fechamento das chaves A e B. Analogamente, aplicamos o flip-flop para selar a saída e a lógica ou com a energização sem controle. Insira um agrupador de sinais para levar os sinais de chaveamento para a chave trifásica. Aproveite e envie os sinais também para a Runtime. Antes de iniciar, defina o tempo da simulação, o passo de tempo de solução e o passo dos gráficos. Defina também o tempo de energização, neste caso 10 milissegundos. Vá até a aba Runtime e insira uma chave para controlar o tipo de energização. Link este componente com a chave do draft e configure o texto da chave para com o controle, quando a chave estiver na posição ON e sem controle, quando estiver na posição OFF. Insira também um gráfico analógico digital e direciona as correntes no primário do transformador e o controle das chaves. Pronto, iremos então simular dois casos. O primeiro com a chave na posição sem controle. A corrente de energização da primeira situação é cerca de 10 vezes a corrente nominal do transformador e nota-se que todas as chaves fecham ao mesmo tempo, após um instante definido de 10 milissegundos. Clique em caso base para definir a chave na posição com controle e realizar a energização controlada. Nesta segunda simulação, percebemos o fechamento das chaves A e B simultaneamente alguns milissegundos após o instante definido. Esse período representa o tempo até que a tensão VAB atinge o seu valor máximo. Para verificar isto, basta adicionarmos ao gráfico a tensão VAB. E vemos que o fechamento ocorreu exatamente quando a tensão estava em seu pico. Se formos analisar o fechamento anterior, vemos que a tensão neste caso está em um valor diferente do máximo. Por esse motivo, o fluxo produzido é diferente de zero e a corrente de energização é elevada. Voltando à análise da segunda simulação, verifica-se facilmente que a chave C fecha quando a tensão VAB é nula, de acordo com o controle realizado. Afim de completarmos a análise, podemos adicionar um gráfico XY para plotar a corrente de magnetização pelo fluxo magnético. E também um gráfico de harmônicas. Na condição sem controle, verificamos o transformador operando além da sua região linear durante a energização e grande quantidade de harmônicas de segunda e terceira ordens. Já na energização controlada, verifica-se que o transformador trabalha apenas na região linear e a presença de harmônicas é desprezível. Fica como sugestão a variação do tempo de energização para a validação do algoritmo proposto. O sistema modelado neste vídeo se encontra na biblioteca de exemplos. Para acessá-la, vá à aba Support no grupo Transformadores. Nossa biblioteca está disponível também na versão gratuita do software, cujo link para download se encontra na descrição do vídeo. Obrigado por assistir nosso vídeo. Faça download da versão gratuita e utilize todos os benefícios do PSCMU. Acesse o nosso canal para encontrar mais conteúdos da Comprove. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.